No Corinthians, os goleiros Cássio e Walter estão causando uma certa confusão por lá. Cássio, além de você pegar o Atlético Mineiro, parece, né? É normal, tá acostumado. Conteste de todo lugar já. TV News de volta com notícias do Corinthians. A equipe do técnico Tite está quase pronta para o jogo diante do Atlético Mineiro neste sábado. O que já dá pra saber é que vem jogador diferente pro gol corintiano. Ou melhor, nem tão diferente assim. Não é punição, problema físico, nem negociação. O Jadson está treinando separado porque exagerou na dose e levou o terceiro amarelo. Foi isso que tirou ele do último treino tático e do jogo contra o Atlético Mineiro neste sábado. Foi um jogo muito importante pra nossa equipe. Eu acho que é o jogo aí. Pera aí, pô. Ô Gil! Ô Gil, vem aqui da entrevista, pai! Suspenso do jogo, mas não das brincadeiras. Vai, pode falar. Mesmo fora do treino, acaba participando, hein? Não, não. O Gil, ele gosta de pegar no meu pé. O Gil não sai do pé e o Danilo e o Rildo estão no calcanhar do Jadson. Os dois estão na briga pra assumir a vaga no time titular. Eu acho que tem jogadores de reposição à altura. Então, o Tite é um técnico já experiente, rodado. Ele sabe o que pode fazer aí pra equipe continuar rendendo da mesma forma. Além do Jadson, quem também não enfrenta o Atlético Mineiro é o goleiro Cássio, que foi diagnosticado com uma tendinite na coxa esquerda e só deve retornar na semana que vem, no domingo, contra o Coritiba. Sem Cássio, é o Walter quem vai pro gol, como aconteceu no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo na rodada passada. Acabei chegando em quinto goleiro, hoje eu tô segundo, pra mim já é um grande feito, né? É um grande goleiro, o Cássio nem se fala. A gente é amigo fora de campo e dentro dele mais ainda. E eles são tão próximos que dá até pra se confundir. Como aconteceu no jogo... Cássio será o titular, então, nesta segunda etapa. O Walter, perdão. E também na coletiva de imprensa. Cássio, além de você pegar o Atlético Mineiro... Não, parece, né? É normal, tá acostumado. Acontece em todo lugar já, não tem problema. Eu já pensei que a gente viu o Cássio e já foi uma viagem. Acontece, até essa última partida, uma mulher me puxou pelo braço e eu... Cássio, Cássio, tira a foto, tira a foto pra ele. Pô, não sou o Cássio, cara. Até que a fisionomia pode ser parecida, mas não tem nem cabelo pro direito, né?